Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Trickster É o seguinte, irmão, é o seguinte Eu já entendi melhor o Killer, tá bom? Já aprendi mais como é que ele tá funcionando Falei, vou gravar mais um video com ele Aí eu fiquei mais ou menos meia hora procurando um lobby, consegui achar um lobby e... Por Deus, consegui pegar uma partida muito boa, tá bom? E, mano, foi muito legal, vocês vão gostar muito, eu já tô dominando muito bem ele até Vai, mas tem como melhorar, mas, bom, tamo indo, velho E dessa vez eu vou aqui com essa build, tá bom? Que foi a build que eu consegui montar aí, que é a do Shadowborn, do Save the Best, do Remember e do Sem Saída Basicamente o Remember e o Sem Saída O Remember eu consigo stacks e daí a porta fica mais demorada pra conseguir abrirem, tá ligado? E o Sem Saída é aquele que bloqueia a porta por 40 segundos, caso eu tenha conseguido 4 ganchos, pelo menos na partida Tá ligado? Então é uma build meio que de endgame, tá ligado? Mas ela não é o foco desse vídeo, tá? O foco desse vídeo é só o Killer mesmo, porém eu montei essa build que é uma build muito boa também e funcionou bem pra partida, mano Pros addons eu botei essa lâmina, essa faquinha roxa aí e o outro addon verde ali Basicamente a faquinha roxa, quando eu bato com a, tá com a lâmina em algum lugar, ela bate e vai pra outro lugar Se eu conseguir fazer com que ela bata em algum lugar e bata no sobrevivente, ele tem que tomar menos lâminas pra poder cair, tá ligado? Então funciona muito bem, esse addon é um dos melhores pra ele, pelo que eu vi, pelo menos por enquanto E o verdinho é pra poder ter 15 lâminas a mais, totalizando 75 E o clássico ebony more pra dar aquele morezinho, né? Sempre bom rever o more, um more novo de um Killer, velho Bora pra partida! Ok, bora lá Bora lá, velho Nossa, eu já tô vendo os caras, mano Já tô pro play com esse Killer Se liga, mano Aqui, ó, aqui, ó Se liga assim, ó Toma, 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 toma Ih, o cara já chegou aqui, mas já chegou pertinho de mim já, mano, que isso, velho Já tomou hit Já vai cair, já, já vai cair, já caiu, mano, só bora, velho O bicho é uma metralhadora, mano, você tá doido, velho Esse addon é muito bom de reconchetear que derruba mais rápido Vou passar por aqui mesmo, eu sou louco Eu vou tentar dar bastante M1 também nos caras pra conseguir carregar o nosso stack do save the best Só pra ver, só pra ver Toma, ah, não deu, não deu, não deu, não deu Ele foi, ok Ele vai voltar agora Eu sabia, agora eu vou quebrar Vai, eu vou quebrar que aqui acho que eu não vou alugar muito bom, não, velho Não salvaram o cara ainda do gancho, tá Eu vou dar um M1 dele normal E daí eu vou tacar o bagulho Eu tenho que tentar pegar as oito stacks, mano, bora Beleza, amiguinho, perfeito, velho Perfect, agora bora Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu tinha que tá reconcheteando, mas agora não dá Derrubamos, nice, perfeito, velho Só bora, mano Perfeita, dá um, velho, muito rápido, mano Vou botar ele aqui no mesmo gancho Os caras vão dar block, isso é bom Só não posso bater na obsessão De resto eu posso bater tranquilo Beleza Ele passou aqui, não Achei que ele fosse salvar a insta, mas não Tentou atacar o bagulho nele Tacar aqui no chão, que aí dá mais dano Ah, não, não vou tacar ainda não Vou dar um M1 nele normal E depois eu vou tacar Também eu tenho que recarregar, né Então eu vou tacar logo Tenho que recarregar, tá Acertei a mãozinha nele Ele não quis dropar palhas, perfeito Tamo com dois regantes Já carregamos nossos stackzinhos ali Do sem saída ali Se os caras façam gerador, né, velho Beleza, peguei mais lâminazinha Não sei se eu vou nesse David Eu vou nesse cara aqui, vai Beleza Tudo bom, miguinho? Tudo bom, miguinho? Tudo bom? Aqui ele caiu Bom Dead Hard, nice É a lenda Só bora Tá aqui a lâmina nele aqui agora Só que eu tenho que dar M1 Não posso esquecer de dar a pemba do M1, mano Beleza Deixar ele no gancho, tranquilo Agora eu vou Eu vi que eles foram pra esse lado aqui, mano É, tinha um cara aqui, nice Só eu correndo Só não posso achar obsessão Se eu achar obsessão, eu fico tacando lâmina também Tá, vou nesse cara aqui Vou tacar a lâmina nele, vai Beleza Já foram mais três Aqui ele cai Nice Perfeito, velho Perfeito, mano Dropou a pallet É... Eu vou pegar ele Vou enganchar, vai Vou pegar ele Vou enganchar mesmo Não sei se ele pode ter DS, talvez Não Já deve ter acabado a DS dele já Tem um tempinho que ele tá lá no gancho, mano Beleza Enganchando a gente vai pegar mais um stack do sem saída ali E vamos tentar pegar o stack do save the best Que eu quero testar ele com oito stacks, mano Beleza Ah, tem um cara ali Agora eu vou dar uma renair para aqui assim, ó Toma Toma Nota dei, nota dei, velho Ficou pra lá voltar? Não, achei que ele fosse querer me lupar aqui, mas não Beleza Taca os bagulhinhos nele Beleza Já deixei ele machucado Sacar mais alguns agora Só pra assustar ele Ele vai querer me lupar aqui, talvez Ele me lupou Fugiu que eu vou dar a volta Agora eu vou realmente dar a volta É, sabia que ele ia dropar diretão Hello, amiguinho Ah, aqui não pega, não Achei que... Eu tentei recolchetear na parede, mas não deu Será que aqui eu pego? Eu tenho oito e eu tenho que acertar mais oito nele mesmo Aê, deu, 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 deu Nice Eu já tinha acertado algumas, então eu não precisei dar os oito Nice pra caralho, mano Não dei M1 nele, mas é a vida, né, velho? Se ele era muito lerdo, não é sempre que você vai conseguir dar M1, mano Ah, esse cara já morre? Eu não vou matar ele então, não Não vou matar ele então, não O Morik me notificou que ele já morreu Eu nem esperava que ele já morresse, não, velho Vou dar uma seguradinha aqui ainda, vai Pra não acabar a partida Porque se eu matar ele agora, a partida já vai estar ganha, tá ligado? Vai ficar muito... Muito easy, né, mano? Eu não quero que fique tão easy assim Hello, hello, amiguinha Ah, errei, droga Será que aqui pega ela? Não, ela deve... Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui Mas ela também pode estar obsessando Esse cara aqui, obsessão não É o Jake, tá? O Jake já foi pro gancho algumas vezes Eu vou tacar só pra... Só por tacar, vai Será que eu consigo deixar ele machucado? Tá quase, tá quase, tá quase, velho Ele vai subir? Ele vai pular? Não, não pulou Hello, tudo bom? Tentar deixar ele machucado Hum, mais umazinho eu já consigo, hein, velho Tomei mais um gerador Mais umazinho eu consigo deixar ele machucado Toma de naipada Toma de naipada Toma de naipada não, velho Mais umazinho só Não, não, não Aê, machuquei, machuquei Nice, nice, nice Vamos sair agora, vamos lá nos caras Vai, vamos dar M1 David foi curado Aí eu ir nem pro gancho foi ainda Talvez eu vá nela Porque eu não sei se ela obsessou ou não Ah, ok, nice, mandou bem Acredito que ele não vai ficar aqui não Porque aqui é mais game puro, é Ele vazou, tá? Então vou ter que tacar mais lâminasinha nele, beleza? Beleza, um, dois, três Bora Aqui já ficou machucado, beleza Taca mais, dropa mais Ih, ih Caiu, caiu Ele tentou escapar pelo armário Mas não deu, mano Agora eu vou dar M1 nesse Jake aqui Pra conseguir a nossa stackzinha do Ah, ele tem bagulho, pode crer Ele não tinha usado ainda Talvez ele pule agora Vai fingir só É, aqui eu consigo pegar ele Nice Derruba ele tranquilo então Agora vamos recarregar A mina vai tá aqui Eu vou dar um bagulho nele Errei todos, eu sou uma lenda Mas ok Os dois que tão no chão já morrem Então eu não posso ir neles, tá ligado? Eu não posso pegar eles, velho Por enquanto, pelo menos eu não vou matar ninguém A Fang é a obsessão? Não, não é A Yui mesmo A Yui é a obsessão, tá Agora vamos focar em pegar a stack, mano Eu tô Ué, é lenda, velho Ela travou na janela Eu não entendi o que ela fez, velho O Adahel, mano Ok, eu vou pegar ela aqui rapidão Nice Ela não foi nem pro gancho ainda Isso é bom Aqui não é o basement A Yui agora vai curar os caras Eu quero mais é que ela cure mesmo Que eu quero fazer a build dar mais certo, velho Vamos lá Ela curou o David, perfeito Beleza Hum, agora vamos curar Vai curar ali fora Não curou ainda Ela tentou curar Mas eu vou nela agora Eu vou nela Por enquanto, pelo menos Eu vou tacar a lâmina nela Já que é aquela obsessão, né Então agora eu vou tacar a lâmina nela Beleza, beleza Beleza, beleza Ih, peguei distância Peguei distância curta Já era, hein, mano Ih, esse lugar aqui pra ela Esse lugar aqui pra ela Usou Dead Hard Foi um bom Dead Hard até Aqui a gente pega Nice Perfeito, velho Só bora Aqui vai ser a primeira dela também Não gastei stack Por causa da Né, que eu não dei hit nela Então isso é muito bom Save the Best tá ali Vivíssimo ainda Agora os caras vão tudo se curar lá Agora o meu objetivo é ir na FEN Que eu quero conseguir o gancho dela Agora também Ou eu posso ir nos caras também Só derrubar eles Só bater neles pra conseguir Nossa stack, mano Acho que eles vão tá lá atrás Deixa eu ver Eles tão aqui mesmo, tá Vou tacar umas nele Vou tacar umas nela aqui Beleza Tranquilo Beleza Machuquei ela Tá Agora eu vou recarregar Tá Muita calma Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma, mano Então não pode também dar muito mole Senão eu perco o jogo, tá ligado, velho Ok, as lâminas Nice 75 por causa do Adon Esse Adon é muito bom Fico com 15 lâminas a mais Isso faz muita diferença, velho Fez diferença agora Ah, tá Agora eu vou Não, quase que deu pra bater Eu vou no Jake, mano Eu vou no Jake porque Eu quero só um Ah, agora acho que eu vou matar, viu, mano Não sei, velho Eu vou tacar umas lâminas nele, vai Vai Tá, lâminas tranquila Como que eu não quero nada de bobeira Tá, aqui é mais game puro Hitzão nele, perfeito, ó Recarreguei rapidão Agora eu vou tacar as lâminas Será que dá tempo? Nice, deu tempo pra caralho Eu tô com o poder, ó Só que Não vai dar tempo Não vai dar tempo de usar Ah, não, deu tempo, deu tempo Cadê os caras? Tá ali, ó Hello Tudo bom, miguinho? Tudo bom, miguinho? Tudo bom, miguinho? Tudo bom, miguinho? Olha esse poderzão Eu esqueço Às vezes esse poder Mas agora eu lembrei Que bom que eu lembrei, velho Nice Tá, agora a Yui tá ali Eu vou tentar machucar ela Vou tentar enganchar ela mais uma vez E depois eu vou matar os caras, velho Vamos fazer essa pembá render, mano Só bora, velho Ela correu pra cá Pena que nela eu não posso dar o M1 Ah, o cara quitou O cara quitou, velho O cara ficou pito, velho O cara quitou Ah, qual foi, jequizinho? Pô Pô, o cara não aguentou a pressão Do... Do outra passa, mano Pô Aí é triste, velho Tá, bora nela, vai Taca no chão Que dá mais dano Se recochetear Se bater no chão E depois bater nela Dá mais dano nela Então isso é bom Tipo aqui, ó Deu mó danão nela Agora danão, velho Aí, ó Beleza, machuquei ela Perfeito Vou tacar mais umas agora Beleza Acertei mais algumas nela Agora eu vou recarregar essa pemba Tá, agora como o cara quitou Eu vou começar a matar esses caras agora, velho Por enquanto eles vão estar fazendo gentar Eu tô com seis stacks Isso já é o suficiente Pra eu conseguir Me dar bem Eu não vou nem estar o gerador Pra dar aquela dificultada Pena que esse cara tá machucado, mano Aí é Ele foi pra uma zona aqui Ele provavelmente morre Dois, três, quatro Cinco, seis Oito Nice Bela contagem, mano Agora bora o Morizão Bora o Morizão, vai He, 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 he Kanda Ó, acabaram o gen lá Eu não entendo esse papel, velho Ele tá com o papel Aí cai uma faca junto Mó doideira, velho Que doideira, galera Tá, eu vi uma mina correndo ali Tá Eu vou Eu quero ir na Feng agora Eu quero ir na Feng A Mengfin, velho Cadê a Mengfin? Eu não quero a Yui Putz, achei a Yui Ah, eu vou tacar o bagulho nela Mas viu como é que ela morreu Com muito menos bagulho, velho Isso é muito bom, mano É muito forte esse adom, velho Se tu bater Fazer ele bater em algum lugar E depois acertar no cara Dá muito bom, velho Beleza Vou enganchá-la aqui Ainda vai ser a segunda dela E a Feng tá lá Olha só, olha só Deixa só, velho Bora, 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 bora Bora na Feng, bora na Feng, bora na Feng Cadê essa Pemba, mano? Tá correndo aqui, eu acho Caraca, eu quero Preciso muito achar essa Feng, velho A hatch tá aqui, a hatch tá aqui Nice demais, velho Nice demais E fechando a hatch Ela vai ter que esperar 40 segundos Por aí pra poder É, 40 segundos pra poder Abrir a porta Então nesse meio tempo Eu posso procurar ela tranquilamente Tá ligado, velho? Isso é muito bom, mano Nem ferrando Nem ferrando que ela tava aqui Nem ferrando que ela tava aqui, mano Nem ferrando, Feng A Minha é uma lenda, velho Eu vou deixar ela salvar Eu vou deixar ela salvar Eu vou deixar ela salvar Ah, beleza Aí carai, ferrou Agora ela vai pegar hatch, mano Ai meu Deus do céu Ela vai fugir, ai meu Deus, ela sai meu star hat Ai, ai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Calma, 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 muita hora nessa calma Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma Muita hora nessa calma, tô nervoso Tô nervoso, tô nervoso Não Droga, velho, eu ia deixar ela salvar a Yui Pra poder fazer a playzinha do Save the Best Droga, mano Mas tá bom, vai ter problema, não deixa ela fugir Tanto faz, é PTB, velho Mas tá bom, caraca, muito boa essa partida Muito boa mesmo, espero que vocês tenham gostado Essa buildzinha aí Ele vai lançar oficialmente dia 23 de março E tô preparado pra ele lançar Porque eu gostei muito desse killer, não é tão forte não Porém, muito divertido de jogar E de assistir com certeza, mano Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal